Música Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia para a sua casa, para a sua família! Você está ligado aqui na Rádio Turismo Pet Nel FM, onde toca sucessos. Você pode ligar para cá, mandar a sua mensagem, a gente vai te responder e vai fazer aí a sua dedicação para a pessoa amada. Você que está aí apaixonado, mande um recado para o seu amor. Hoje a gente está indo para um lugar aqui em Paraúna, Goiás, que se chama Ponte de Pedra. Ponte de Pedra. Ponte de Pedra. Eu acho que é porque é uma ponte e tem pedra. É feita de pedra? A gente vai lá para conhecer. Ontem a gente foi conhecer lá as formações rochosas do cerrado. A gente achou muito bonito. Se você não viu o vídeo, assista aqui. E é isso aí. Vamos lá conhecer a Ponte de Pedra. Viu que cachorro doido para a gente estar na moto? Doidão! Chegamos na Ponte de Pedra. Ponte de Pedra, na verdade, a gente descobriu que é o nome do vilarejo daqui, é o nome do rio, que está logo aqui atrás. E é o nome da ponte que tem logo ali na frente que a gente já vai mostrar para vocês. Nessa parte aqui tem um espaço, ali atrás tem até uma barraca, é um espaço para camping. Tem muita gente que vem para cá para acampar na beira do rio. Ali atrás tem até um espaço para colocar rede, tipo aquela do camping que vocês viram ontem. E agora a gente vai fazer uma caminhadinha. É longe, é perto? É um prontinho. Pertinho? 200 metros. 200 metros ali para dentro para ver a ponte. Aqui a gente vai descer para a Ponte de Pedra 2. A primeira ponte de pedra que a gente vai ver é a Ponte de Pedra 2. A gente está descendo aqui já num caminho, tem algumas estruturas, é bem legal. Ali atrás tinha um corrimão, também uns pneus assim para fazer tipo umas pegadas, né? E agora a gente já está quase chegando aqui. Aqui é tipo uma gruta, por isso que se chama Ponte de Pedra. Ela forma uma caverna. E o rio passa aqui por dentro. Aqui tem até uma água potável para tomar. Aqui em cima de nós é como se fosse uma ponte mesmo. Por isso que o nome é Ponte de Pedra, porque isso aqui é uma pedra. E o Luiz está explicando para a gente que esse buraco aqui foi esculpido pela própria natureza, pela força da água. Aqui atrás, olha, tem um rio, né? Que passa aqui. E bem para cima tem um furo. Olha, tem um furo na Ponte de Pedra. Então parece que algumas pessoas sobem lá em cima e pulam aqui embaixo. E aí, você teria coragem? Tem uma escada aqui embaixo que ela foi feita. Ela é perfeitinha, feita por mãos humanas. E aí a gente sobe ela e vem para cá. O rio está bem debaixo, passando por aqui. É bem escorregadio, sabe? Tem que tomar cuidado, mas é muito legal. Você se sente no Indiana Jones. Tem que tomar cuidado, mas é muito legal. Rapaz, para quem gosta de aventura, isso aqui é um prato cheio. A gente fica pertinho aqui do penhacho mesmo, olha. Uou! E aqui na frente tem um negócio tipo um corrimão que a Stephanie segurou. Eu vou tentar chegar lá também. Tem que ir pertinho aqui na beira. Aí, beleza. É uma passagem, olha. Vou tentar mostrar para vocês aqui, olha. Está vendo? É bem estreito aqui onde a gente passa. É bem estreito. Mas agora tem esse corrimão aqui para segurar. Está mais tranquilo. Um morcego. Passou um morcego ali. Passou? Passou. Na nossa frente. Daqui para lá é muito escuro. A gente está entrando em uma caverna. Então, eu estou usando o celular, olha. Como lanterna. Para poder clarear o que eu vou filmar com a câmera. Aqui tem vários morcegos que dormem aqui. Aqui tem um espaço que abre assim, tipo um teto alto, mais alto. É muito sinistro. Eita! Ui! 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 Caralho! Aqui acabou a caverna. Para ali é sem saída. A gente vai sair para cá e vai voltar para o caminho pela beira do rio que a gente estava passando, mas para o lado de lá. A gente não volta para o mesmo caminho que a gente estava. A gente segue para frente. Então, esse é uma escavação natural. A própria força da água que fez essa caverna, essa gruta na verdade, que forma essa ponte. E como é uma formação de rocha calcária, a água da chuva infiltra e vem formando essas estalactites no teto, com consequência, as estalagmites. A partir daqui, a única saída que tem é por um buraco que tem ali. É uma fenda, aquela ali. E a gente vai tentar passar. Não sei se a gente vai conseguir, que estamos meio gordinhos. Qualquer coisa, deixa eu ir na frente, que se eu passar, todo mundo passa, né? Eu que era para ter ido primeiro e estou indo para o último. Vamos ver. Eles dois passaram. Que vergonha, né? Se eu não conseguir passar, a coisa vai ser feia. Eu vou ter que passar, porque... Todo mundo passou. Eu vou... Uh, rapaz, correta. Ah. Depois que a gente sai ali da fenda, agora a gente vai continuar subindo para cá. Pelo menos teoricamente. Daqui a gente sai aonde? Cheio na frente. Eu já subi, agora é a vez do Luigi. Subiu. Tá maluco, rapaz. Uh. Dá aí ou não? Rapaz, para o pessoal da cidade como nós, estamos aqui, né? Ousados. Essa aqui, que é a fenda que a gente vê lá de baixo, que o pessoal vem e pula daqui. Caraca, é muito louco. É uma pontezinha estreitinha, assim, que é a ponte de pedra. Mas você olhando daqui, você acharia que é terra. E do lado é o penhasco, aqui, ó. São dois, um para cada lado. Quer dizer, imagina uma pessoa passando aqui de noite, meio perdida. Aqui a gente volta para o ponto de onde a gente veio. Aqui vai para a ponte de pedra. Aqui vai para a gruta. Para cá estão os pneus e a gente volta lá para cima, para o carro. A gente voltou aqui para cima, para perto de onde está o carro. Passamos um pouco de repelente. E agora a gente vai para a ponte de pedra 1 e também para um lugar chamado Rio Corrente. Aqui a gente faz mais uma caminhada por uma trilha, para chegar na ponte de pedra 1. O chão aqui, ele está bem molhado, ele está bem úmido. Então tem lugares que você pisa, que o pé afunda na lama. Aí uma boa dica que o Luiz deu para a gente, é para pisar nos lugares que estão com cor de areinha. Porque é areia mesmo, e a areia não afunda. Oh não, e agora nós perdemos do nosso guia. Vamos seguir na trilha? Vamos seguir na trilha, para ver se a gente já achei. A gente já está chegando aqui pertinho e estamos começando a ouvir mais vozes aqui. Acho que tem gente mergulhando. Tem até um pessoal pescando ali, só que a força do rio é bem grande, olha. Vou tentar mostrar para vocês, olha. Ali, olha como é que desce a água. E aí, Stefaninha, está de boa? Eu não vou lá. Aqui é o encontro do rio Corrente e o rio Ponte de Pedra. Quando a água está mais baixa, dá para chegar um pouco mais próximo da ponte. Inclusive, forma até uma prainha por baixo da ponte, dá para atravessar. Mas nessa época está muito cheio, tem muita água. Essa aqui é a ponte de pedra 1. A 2, que é a que a gente foi antes que atravessou por cima, fica rio abaixo. Fica bem lá para frente. Aqui no fundo tem uma cachoeira com uma queda muito intensa de água. Muito, muito. Essa é a época do ano porque é a época de chuva. Então está bem forte, está bem alto aqui o nível da água. Apesar de que nos falaram que está chovendo pouco aqui. É verdade. Então, mas talvez em outros lugares esteja chovendo bastante e a água vem para cá, né? Agora em dias de chuva mesmo, de muita chuva, ele sobe bem mais o nível dessa água. Agora a gente está passando em cima da outra ponte de pedra, a ponte de pedra 1. É essa ponte que a gente acabou de ver. Ali embaixo o pessoal pescando. Olha, o pessoal pescando, eles estão aqui assim mais ou menos. E aqui é uma ponte de pedra. Passa muita água aqui embaixo. Aqui na frente tem outro penhasco. Dá para ver a água lá embaixo. Aqui indo para a ponte de pedra no caminho, tem muita plantação de soja. Isso tudo aqui, até lá na frente é soja. Ali é café. Logo lá na frente é café. Mas tem plantações que é só soja. É um mar de soja, assim, infinito. Você não vê o final. E aqui tem uma corujinha. A gente parou aqui e tem umas corujinhas ali. Muito fofas. A gente vai fazer uma filmagem com drone para mostrar para vocês aqui esse mar de soja. Mas, como a gente viu as corujas ali, a gente vai voltar aqui uns 100 ou 200 metros para não assustá-las. Porque eu não sei se elas estão protegendo ninho, alguma coisa do tipo. Então é melhor a gente voar para bem longe delas. A gente vai fazer uma filmagem com drone para não assustá-las. A soja é um grão muito rico em proteína. Então a soja é utilizada para fazer o óleo de soja. Aquele para fritura, que a gente faz batatinha frita. E quando eles retiram o óleo da soja para fazer o óleo de soja, o que sobra dessa soja eles fazem farelo para virar ração animal. Para todo tipo de animal. Para porco, para cavalo, para cachorro, para gato, para boi. Uma pequena parte da soja também é usada para fazer o leite de soja. Aquele de caixinha que a gente toma. E a proteína texturizada de soja, que é a carne, entre aspas, dos vegetarianos. A gente parou aqui para fazer a filmagem do drone, para mostrar para vocês aqui o mar de soja. E aproveitamos para fazer uma filmagem para saber se o drone cai. Vocês vão ver essa filmagem daqui a pouco em um vídeo bônus, às 6 da tarde. 6 da tarde, clica aí e assiste, que a gente vai testar se o drone desliga no ar e cai ou não. Fala, 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 fala. Hoje é dia 31 de dezembro de 2017. Feliz ano novo! Último dia do ano, últimas horas do ano. A gente está muito feliz. Queremos desejar para vocês um 2018 cheio de muita alegria, de muita paz, de muita saúde, de muitas bênçãos. Esperar a queima de fogos daqui a pouco. E olha o que tem para janta de ano novo. Vai ter churrasco bom! Tem marlac, a gente já comeu o que estava aqui. Tem drone também, olha lá o drone. E tem mandioca. Mais uma vez fica aqui o nosso carinho aos nossos amigos Luiz e a Mônica, que são da cidade de... Paraúna, agora. Olha os fogos começando. Isso aí, pessoal. Deus abençoe sua casa, sua família. E em 2018 estaremos aqui junto com vocês. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Meia noite e quatro! Primeiro de janeiro de 2018. Isso aí, pessoal. Deus abençoe... Opa, ó! Olha os fogos! Deus abençoe grandemente sua casa, sua família. Que 2018 seja um ano que traga muita paz, muita alegria. Que traga muito renovo. Muitas viagens. Verdade, muita viagem. Que seja um ano para a gente superar e deixar para trás o que nos fez mal, o que não nos agradou. E que seja um ano para a gente entrar aí com muita alegria e muita felicidade. E muitos mais vídeos para vocês. Feliz 2018! Um novo ano que se inicia. É isso aí. Deus abençoe sua vida. É isso aí. Vamos ficando por aqui. E até amanhã. Não se esquece do seu joinha, do seu compartilhamento de ano novo. E se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. Beijo no seu coração. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família. Deus abençoe sua vida também e você. Você é minha esposa favorita. Foi minha esposa favorita em 2017. Espero que continue sendo em 2017. Estava tão bonito de escurso. Um beijo no coração. Não explodiu. Até amanhã e... Paz! Paz! E aí, feliz ano novo com esse gordinho aqui, ó! Pessoal, não esquece de dar um joinha aí no vídeo. Tchau! E aí, feliz ano novo com esse gordinho aqui.